Música Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal Meu nome é Victor do canal Horta na Varanda E hoje a nossa dica técnica, tô coisa mais do que lindona porque vai envolver morango Principalmente para você que tá iniciando no ramo da plantação Tá plantando morango em casa, mas tá com aquela dificuldade enorme Porque o morango tá começando a ficar feio Não produz o morango, não consegue botar flor e não consegue botar isso aqui A coisa mais lindona que é o frutinho Então presta atenção nessa dica de adubação Sem gastar tanto dinheiro para você conseguir colocar isso aqui Vários e vários morangos aí na tua casa, no teu vaso Para você degustar da melhor forma que existe Tá bom? Daqui a pouco eu te conto mais coisas sobre o morango Vamos para a adubação que é o seguinte Para a gente iniciar no nosso adubo com morango A gente vai precisar pegar 2 litros de água Preferência água sem cloro O primeiro adubo que nunca pode faltar para morango é esse aqui É um adubo que você encontra em agropecuária, floricultura, caso de ração É um pozinho amarelinho chamado farinha de osso Isso aqui nunca pode faltar para morango Tá bom? E o segundo adubo é esse aqui O carvão, do carvão triturado, carvão em pó Lembrando que o carvão que a gente vai triturar Não pode ser o carvão que está dentro da churrasqueira Porque aquele tem sal e gordura E nenhuma planta precisa de sal e gordura Pega o carvão virgem que ainda está dentro do saco Bate um pedacinho Que ele vai virar um pozinho e você já separa Em 12 litros de água a gente coloca 2 colheres bem cheias de farinha de osso E 2 colheres bem cheias de carvão em pó Pronto gente, colocou a quantidade certinha em 12 litros de água A gente mexe muito bem para dissolver bem os componentes que a gente colocou Beleza Victor, mas o que tem a ver o carvão com farinha de osso para morango? Lembrando que a farinha de osso é um adubo rico em fósforo E o fósforo ajuda a planta a floreir e principalmente frutificar Tá bom? E o carvão já é rico em matéria orgânica Carbono, potássio Que já ajuda na parte de raiz, de solo Para receber melhor farinha de osso E assim ajudando a produzir Pronto Mexeu muito bem o que a gente vai fazer agora? Esse adubo já está uma bomba de nutrientes Que o teu morango está precisando para crescer E principalmente florir e produzir frutos Pega ele Corre no teu pezinho de morango E você vai jogando De pouquinho em pouquinho Não precisa exagerar muito Se estiver no vaso Pode jogar uma quantidade assim Bem maior Porque esse adubo aqui não vai agredir o teu solo E principalmente o teu morango De quanto tempo, Victor? De 7 em 7 dias Você vai começar a molhar essa tua planta Principalmente para você que está iniciando E não consegue ter uma planta bonita E não consegue produzir o fruto De 7 em 7 dias O resultado vai ser o que? Lindos morangos Principalmente morangos grandes Morangos doces E morangos assim Olha só Meus morangos já estão começando A produzir E já está começando a ficar Vermelhinho Olha só a quantidade que ainda tem para ver Olha esse daqui Que coisa linda, gente Que espetáculo Tem morango aqui Olha só A quantidade de morango que tem Não só o morango Mas as florzinhas Que são bem mais importantes também Para poder conseguir gerar mais frutos Olha esse meu canteiro de morango Que coisa mais linda que eu plantei E já está me produzindo da melhor forma que existe Principalmente com a adubação orgânica Uma dica bem básica E bem importante do morango É o seguinte Nunca molhar as folhas do morango Para você que está iniciando Por quê? Porque senão ele começa a queimar Fica feia, velha E você acaba perdendo o teu morango Segundo, o morango precisa pelo menos de 4 a 5 horas Todo santo dia de sol Para crescer e desenvolver e ficar bonito E terceiro Se tiver praga Combater logo Porque senão a praga começa a atacar E você perde o teu pezinho de morango Victor Horta Navarana está aqui Para te ajudar Primeiramente já corre Para compartilhar este vídeo Com o máximo de pessoas Para você que é novo E não conhece o nosso canal Se inscreva E esmaga Nesse like Porque o teu like É muito precioso Para a gente Vai ajudar muito no nosso trabalho E aproveita e me conta De qual região Você assiste nossos vídeos Até a próxima Faça parte do nosso grupo Do WhatsApp com o DDD 619-8287-9416 Já corre para fazer E botar fruto No teu pezinho de morango Até a próxima E um grande abraço